Olá pessoal, eu sou a professora Val da Oficina de Arte, Desenho e Pintura e hoje vim aqui para falar da atividade impressa dessa semana, que é sobre as Olimpíadas. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são competições muito antigas que tiveram origem lá na Grécia, há mais de dois mil anos atrás, na cidade de Olímpia e acontecem de quatro em quatro anos. Esses Jogos Esportivos foram criados com o objetivo de buscar a paz e estimular a competição sadia entre os povos, unindo assim os cinco continentes. Era para ser realizado ano passado, em 2020, mas por conta da pandemia foi transferido para este ano. Será em Tóquio, no Japão, de 23 de julho a 8 de agosto. Terá 46 modalidades, com a participação de mais de 12 mil atletas de 206 países. O Brasil participa com 35 modalidades e com uma delegação de 301 atletas. Muitos têm chance de medalhas, como surf, canoagem, o skate, que é uma modalidade nova neste ano, o boxe, o vôlei masculino, o futebol feminino e assim vai. O Brasil é muito bom em esporte, não é mesmo? Eu gosto muito de acompanhar as Olimpíadas e até já estou preparada com a camisa do Brasil para torcer muito, principalmente pelo futebol feminino, pela ginástica olímpica, pelo atletismo, que são os meus preferidos. A nossa atividade, então, tem aqui, olha, um texto falando sobre os anéis olímpicos. Ele é um dos símbolos das Olimpíadas, está na bandeira olímpica. A bandeira olímpica é formada por cinco anéis de cores diferentes sobre um fundo branco, que são entrelaçados, representando os cinco continentes. Eles simbolizam a união e a paz de todos em prol do esporte. O azul, o anel azul, corresponde à Europa, o amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Então, eu peço para você, então, colorir os anéis, tá? Usando as cores que eu falei ali, ó, vai ficar assim. Eu fiz o meu, olha só que bonito que fica. Aí, depois, eu peço que você ligue de acordo com a cor que representa cada continente. Então, é o que eu disse aqui em cima, tá? O amarelo representa a Ásia. Então, eu vou fazer uma linha aqui para unir, tá bom? A palavra correspondente. Então, um beijo e até a próxima. E vamos lá.